O papel do saneamento básico na busca pelo desenvolvimento sustentável das cidades foi assunto debatido em evento realizado na PUC-Rio em uma parceria da Universidade com o Instituto Internacional de Desenvolvimento para o Meio Ambiente, IED. A ideia foi tentar sensibilizar os cidadãos sobre a falta de sistemas de saneamento eficientes no Brasil, ressaltando os impactos positivos e negativos. A cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, é referência nacional em saneamento básico e tratamento de água. Para o prefeito da cidade, Miguel Haddad, os investimentos que levaram Jundiaí ao primeiro lugar das cidades brasileiras em termos de qualidade de saneamento básico não se devem somente à prefeitura, mas também à iniciativa privada. Há estados que têm proibido a iniciativa privada de participar do saneamento, água e esgoto. Então, facilitar, trazer a parceria da iniciativa privada é que em junho as nossas conquistas só foram possíveis porque nós tivemos a participação da iniciativa privada. A nossa legislação municipal permite, a legislação estadual também permite, então isso tem mostrado bons resultados. Para o diretor de água e esgoto da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Dione Ferreira, o saneamento básico desempenha um papel fundamental na busca pelo desenvolvimento sustentável. É um fator importantíssimo no desenvolvimento sustentável e que os países em desenvolvimento têm que realmente priorizar. Há às vezes uma preocupação sobre a questão de desmatamento, de florestas, mas essa questão urbana do saneamento também tem um peso enorme.